A VAM DE ACAMPAR Nesse botão funciona a pia E nesse botão funciona a TV O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza É melhor não apertar até que a gente saiba Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe Pim Então vamos lá! Somos de férias e nossa ponte a copar Hum, esse mapa é meio complicado Papai, nós não queremos ficar perdidos Não se preocupe, Peppa Sou perito na leitura de mapas Isso é estranho Estamos perdidos? Ah, sim É o vovô cão com o Danny Olá, Peppa Olá, Danny Estamos perdidos Perdidos? O seu localizador está quebrado Localizador? Você está dirigindo uma VAM DE ACAMPAR T3200 Que vem com um localizador padrão Bem-vindo ao carro do futuro Ah, então é para isso que serve esse botão Onde nós vamos hoje? A VAM DE ACAMPAR está falando Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer Ah, olá, senhora VAM DE ACAMPAR Olá Estamos saindo de férias Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta Obrigada por sua ajuda, vovô cão De nada Tenham ótimas férias Estamos de férias Nossa VAM DE ACAMPAR Perigo, perigo O óleo está baixo O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas Será que o óleo acabou? Papai Não Esse aviso sempre dá um tempo de sobra O óleo acabou Ah, essa não Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo Muito bem, Papai Pig Pronto, é só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui O motor sumiu É a Suzy, com a sua mamãe Olá, Suzy Olá, Peppa Nós perdemos o nosso motor Perderam o motor? Sim, ele desapareceu completamente Eu gostaria de ajudar, mas eu não sei nada sobre motores Eu provavelmente estou sendo boba, mas isso se parece com o motor Claro que sim Boa descoberta, Dona Ovelha A van de acampar tem o motor atrás Pronto Deve ser o suficiente Obrigado, Dona Ovelha De nada Tenham ótimas férias Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro Você chegou ao seu destino Viva! Hora de dormir Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu vamos dormir nessa cama E vocês dois vão dormir lá em cima Mas aqui não tem, lá em cima Vejam isso A van de acampar tem um teto que levanta A van de acampar parece mesmo com a nossa casinha Nesse período de férias, essa será a nossa casinha Boa noite, meus lindinhos Boa noite O acampamento de férias A família da Peppa está de férias na van de acampar Bom dia, meus amores Bom dia, papai Pig Eu adoro acampar Já que estamos no campo, eu acho que poderíamos passar o dia olhando a natureza Boa ideia, mamãe Pig Vamos assistir a um programa de natureza Uma das maravilhas da natureza Pássaros Como é lindo Xô, xô, passarinho Nós não conseguimos ouvir a TV Ah, papai Pig Não adianta estar em um acampamento de férias e ficar só assistindo a televisão Isso nós fazemos em casa Ah, bem pensado, mamãe Pig Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar Tem árvore do mundo O que é árvore do mundo? Árvore do mundo é uma grande floresta cheia de árvores Puxa vida, parece bem chatinho Ou tem a cidade da batata O que é cidade da batata? É um passeio pelos campos de batata No final, nós podemos provar as batatas Parece interessante Ou tem a Terra dos Patos O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos Terra dos Patos! Vamos para a Terra dos Patos! A Peppa e o George adoram patos Como vamos chegar à Terra dos Patos? A van de acampar pode nos guiar Olá, onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor Siga a estrada à frente em linha reta Vamos à Terra dos Patos na van de acampar Bem-vindos à Terra dos Patos! Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças Aproveitem os Patos! Aproveitem os Patos! Onde estão os Patos? Talvez estejam de férias Vamos arrumar nosso piquenique Os Patos sempre aparecem Quando fazemos o piquenique A Peppa e o George adoram piqueniques Olhem, são os Patos! Pare, papai! Precisamos de pão para os Patos! Ah, está certo! Olá, Senhora Pata! Lavei mais Patos! Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui E lavei mais Patos! Vovô Pata! Vovô Pato! Aqui estão todos os tios e tias A última comida do nosso piquenique acabou Patos, digam muito obrigado para o Papai Pig Não tem de que, amiguinhos Eu adoro a Terra dos Patos É hora de ir para casa Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa Pode seguir em frente dentro do rio Ah, você tem certeza? Sim, dirija para dentro do rio Não podemos dirigir dentro do rio Sim, ela está falando bobagem Por favor, aperte o botão azul A van de acampar está indo para dentro do rio Nosso carro de acampar se transformou em um barco Eu não estava esperando por isso Bem-vindos ao carro do futuro Olha, lá está o Vovô Cão E o Danny também Salve, salve, Papai Pig Ah, salve, salve Viva, 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 viva Dirija para o próximo morro Vocês chegaram ao seu destino Estamos em casa Obrigada pelas ótimas férias Senhora, viva de acampar Ha, 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 não tem de que É muito bom sair de férias Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha Boa noite, meus lindinhos Boa noite A viagem de barco da Polly O Vovô Pig está levando a Peppa e o George numa viagem de barco A Polly Papagaio está indo também Ah, Vovô Pig Você está levando o seu celular? Está, Vovô Pig Não o deixe cair na água Não, Vovô Pig Ele está ligado? Sim, Vovô Pig Tchau Tchau, tchau Aqui está o Vovô Pig Salve, salve Salve, salve Lindo dia para navegar Eu iria também, mas Meu barco precisa de limpeza Eu não sei por que você se incomoda em limpar esse barco enferrujado Eu fico surpreso que ele ainda flutue Este barco enferrujado aqui ainda vai flutuar por muito tempo Depois que esse barco lata velha aí for parar no fundo do rio O Vovô Cão é o melhor amigo do Vovô Pig Adoro o Vovô Adeus Eu sou o grande capitão desse barco E quando eu digo a você para fazer alguma coisa, você tem que fazer Sim, sim, capitão Sim, sim, capitão A Polly Papagaio repete tudo o que é dito George, este é a bandeira George, este é a bandeira Peppa, toque o sino Peppa, toque o sino Vovô, eu posso ser o capitão? Por favor Pode sim, mas como capitão, tem que usar esse chapéu Agora Peppa é a capitão e todos tem que fazer o que ela diz Toque o sino Tire o neme Está bem, capitão Peppa Para cima e para baixo A capitão Peppa é um pouco gordona Acho que é melhor eu ser o capitão de novo Nós não queremos bater em alguma coisa Conduzir um barco pode ser complicado Por sorte, eu sou muito bom condutor Puxa, o barco do Vovô Pig bateu em uma pequena ilha Vovô, está preso Eu vou ligar para Vovó Pig Ela pode ajudar O Vovô Pig deixou seu telefone cair na água Vovô Pig falando Alô? 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 De algum jeito, nós temos que mandar uma mensagem para a Vovó Ah, mensagem para a Vovó A Polly pode voar até a Vovó Boa ideia, Peppa E eu posso ensinar a Polly o que dizer O Vovô Pig disse Vovô Pig disse Socorro, socorro Socorro, socorro Vocês viram, é muito fácil Vovô Pig disse, é muito fácil Seu velho pássaro bobo Seu velho pássaro bobo Olá, Polly O que você faz aqui? O Vovô Pig disse O que foi que o Vovô Pig disse? Seu velho pássaro bobo Socorro, socorro Puxa vida, o Vovô deve precisar de ajuda Vovô Cão Olá, Vovô Pig Vovô Pig precisa de ajuda Você poderia ajudá-lo Madame, eu terei o maior prazer Sim, Vovô! Salve, salve Precisa de ajuda, Capitão Talvez Gostaria do meu velho barco enferrujado para salvar você Sim, por favor, Vovô Cão Pegue isso, Capitão Sim, senhor, Capitão Vovô Cão e Vovô Pig são os melhores amigos Vovô, a Polly disse que nós precisávamos de ajuda? Sim, Polly é um papagaio muito esperto Diga, eu sou um papagaio esperto Eu sou um papagaio esperto Eu sou a Peppa Esse é o meu irmãozinho, George Essa é a minha mamãe E esse é o meu papai Peppa Pig Um passeio de trem Hoje, Peppa e Seja Vivo vão em um passeio de trem O Sr. Coelho é o chefe da estação Quantos bilhetes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez bilhetes de criança e um de professora, por favor Agora, crianças, não percam esses bilhetes Posso ver os bilhetes, por favor? Ah, eu perdi o meu bilhete Ah, não, Pedro Você devia ser mais cuidadoso Aqui está o seu bilhete Tente não perder de novo Aí vem o trem Tchutchu A Dona Coelha é a condutora do trem Todos a bordo Viva! Tic-tac, tic-tac, vandre na passeia Pewi, Pewi, vamos nos divertir Aqui estão suas folhas de atividades As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade Um barco Um sinaleiro E um túnel Eu posso ver árvores Árvores estão na lista? Ah, não Eu posso ver nuvens Nuvens estão na lista? Não Eu posso ver o vovôcão Solve, solve Olá, vovôcão O vovôcão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovôcão não vai estar na lista Mas ele está em um barco E um barco está na lista Viva! As crianças marcham o barco em suas folhas de atividades Bilhete, por favor O senhor coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete Oh, puxa vida Miau Aqui está o seu bilhete, Pedro Você estava sentado nele Olha, tente não perder de novo, Pedro O trem vai subindo o morro lentamente O trem vai subindo o morro lentamente O trem vai subindo o morro lentamente Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal Eu posso ir pra frente, por favor? Tudo bem, Pedro Pode ir para a frente do trem Olá, Pedro Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor Tic-tac, tic-tac, no trem a passear Pee-wee, pee-wee, vamos nos divertir É um cimaleiro Está na nossa lista Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades O sinal parou o trem para que alguém importante possa atravessar É a Sra. Pátria e as amigas dela Nós ainda não vimos um túnel Oi! Ficou escuro Nós estamos em um túnel O túnel é a última coisa na folha de atividade Viva! Última parada Saiam todos! Todo mundo saindo agora Mas, Madame Gazela, e como vamos voltar para casa? Peppa, voltamos para onde saímos? O trem foi em um grande círculo Bilhete, por favor O Pedro perdeu o bilhete de novo Ah, Pedro Pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro Ah, foi onde eu coloquei Uma viagem à lua É um lindo dia de sol A Peppa está brincando com sua bola saltitante O George e seu amigo Edmund Elefante estão brincando com brinquedos espaciais George está fingindo que a bola saltitante é a lua Eu estou brincando com essa bola O brinquedo espacial do Edmund pousou na cabeça da Peppa Parece divertido Vocês vão à lua? São só coisas chatas de espaço para bebês, papai Não é nada sério Mas o espaço é sério, Peppa E existem foguetes de verdade que vão à lua O museu tem uma exposição com tudo sobre a lua Querem ir lá ver? Sim! Vamos ter que ir à lua mesmo? Não, Peppa Nós não vamos à lua Nós vamos ao museu, Peppa Tudo bem Aqui é o museu Olá, pessoal Vocês vieram ver a exposição da lua? Sim, Dona Coelha Cinco ingressos, por favor Aqui estão E aproveitem a viagem à lua Ah, Dona Coelha Nós vamos para a lua mesmo? Não, Peppa É de faz de conta Por aqui para uma viagem à lua O Senhor Coelho é o guia do passeio Preparar para decolar Peraí É faz de conta, não é? É isso aí, Peppa É faz de conta Cinco Quatro Três Dois Um Decolar Nós vivemos em um planeta Alguém sabe como se chama? Terra É isso aí Eu sou perito nas coisas do espaço Existem outros sete planetas que giram em torno do Sol Alguém sabe o nome deles? Mercúrio Muito bem, Edmund Vênus Marte Júpiter Saturno Urano Metuno Edmund sabe tudo sobre o espaço Eu sou muito esperto Vocês sabem do que esses planetas são feitos? Eles são feitos de papelão Esses modelos são feitos de papelão Mas os de verdade são feitos de rocha, gelo e gás Mas é claro que a lua é feita de queijo Não, a lua é feita de rochas E esse é um passeio sério Portanto, sem piadas e nem risadas Aqui estamos, na lua É uma lua de faz de conta, de verdade, não é? Sim Se fosse a lua de verdade, poderiam saltar sobre a minha cabeça Alguém sabe por que nós podemos saltar tão alto na lua? Gravidade Oh, é isso mesmo, Edmund Gravidade é o que nos mantém no chão E, como na lua ela é mais fraca, podemos saltar mais alto Farei com que sintam como se estivessem saltando Na lua com a ajuda da ciência Parece impressionante Como você faz isso? Com grandes elásticos, ora Todos estão presos no elástico antigravidade do Sr. Coelho Soltar na lua de faz de conta é divertido Digam Lua X Lua X E esse é o final da viagem Por favor, por aqui Tem árvores na lua? Não Tem algum carro na lua? Não Tem alguma loja na lua? Não, isso seria uma tolice Bem-vindos à loja da lua Temos mapa da lua, livros da lua, temos até foto da família Pig na lua com o elefante Olha, nós estamos pulando na lua Nós temos pedra da lua também E ela vem com o desenho da lua no meio Que tal um belo pedaço de queijo da lua? Quanto custa, dona coelha? Cinco reais, papai Pig Cinco reais? É tudo por uma boa causa Agora eu gosto da lua Porque ela é muito interessante E muito gostosa O helicóptero da dona coelha A Peppa e sua família vieram para a festa de verão Olhem, uma apresentação de veículos de resgate O vovô cão mostra o seu caminhão guincho Esse é o som que o meu caminhão guincho faz A senhora ovelha mostra o carro de bombeiro Esse é o som que carro de bombeiro faz E a dona coelha mostra o seu helicóptero de resgate Esse é o som que o meu helicóptero faz Helicóptero invertendo Helicóptero invertendo Gostariam de dar um passeio? Sim, por favor Tudo bem, entrei Ah, que pena Não tem lugar para mim Sem problemas Eu vou assistir daqui do chão Papai Pig não gosta de altura Uhul! Nós estamos indo para o alto Sim, e pode ir para cima Pode ir para baixo Uhul! E até mesmo pode dar voltas Uhul! Papai está perdendo toda a diversão Sim, pobre papai O sorvete, por favor Hum, que delícia Não seria melhor a gente pousar agora? Emergência, emergência Chamando o helicóptero de resgate Eu estou a caminho Estou com sorte Tenho um trabalho a fazer O senhor touro está cavando a estrada Uhul! Olá, dona coelha Eu tenho um grande tubo de metal Que é preciso levantar Tudo bem, senhor touro Como vamos levantar o grande tubo? Com o meu grande imã Ima! O que você vai fazer com o tubo? Ah, eu não tenho certeza Já sei Vou colocá-lo aqui Onde alguém facilmente encontrará E agora uma carona para casa Mas e contou o papai? Alô? Papai Pig Você pode voltar para casa sozinho? A dona coelho nos dará uma carona Tudo bem Papai, papai Fomos para cima e para baixo E demos voltas e voltas Ah, eu estou muito triste Por ter perdido isso Vejo vocês em casa Quem colocou esse cano aqui? Já sei Eu vou pegar um atalho Vamos, carro Papai Pig Precisa chegar em casa Papai Pig está preso Eu vou ligar para o caminhão guincho Do vovô Cal Alô? Serviço de resgate Eu estou preso na lama Você pode vir e me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou retirando um grande tubo de metal Que um louco deixou na estrada Eu vou passá-lo para o próximo serviço de resgate Olá, corpo de bombeiro Eu estou preso na lama Você pode me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou resgatando uma tartaruga Que está presa na árvore Venha cá, Tiddles Eu não sei por que você gosta de subir em árvores Você é uma tartaruga Não se preocupe, papai Pig Eu vou passá-lo para o maior serviço de resgate da Terra Que barulho é esse? Eu estou voando O helicóptero da dona coelha resgatou o papai Pig Viva! Papai sortudo Acabou conseguindo o paciente helicóptero Vamos mostrar o que meu helicóptero pode fazer? Sim! Ele pode ir para cima Ele pode ir para baixo E pode dar voltas e mais voltas Todos gostam de ir para cima e para baixo E dar voltas e voltas no helicóptero da dona coelha Avan do Senhor Raposo É um lindo dia de sol A Tepa está brincando com seus amigos É o Fred Raposo Olá, pessoal! Olá, Fred! Venham, vamos andar de bicicleta na grande colina Bom dia, Senhor Raposo Já é de tarde, Senhor Pig Já é de tarde? Já? Meu relógio deve ter parado Não seja por isso Minha loja vende relógios Deixe-me ver o que eu tenho aqui na van Veja, tem um relógio de pé Isso é um pouco grande Bom, não acha? E na verdade vem num conjunto de três Quem tem a buzina mais alta? Eu não tenho uma buzina Mas meu pai deve ter uma na parte de trás da sua van Ter três relógios é melhor do que ter um Pai, você tem uma buzina de bicicleta, por favor? Quantas você quer, meu filho? Eu só quero uma Eu tenho encaixas de duas Fred agora tem duas buzinas de bicicleta Brilhante! Obrigado, pai! Meu pai me deu duas buzinas Uau! O que mais o seu pai tem na van dele? Ele tem todas as coisas Uuuuh! Do que vamos brincar agora? Vamos fazer uma corrida de bicicleta Uma grande taça brilhante para o vencedor Tá bom, Suzy? Mas onde vamos conseguir uma taça? Sim, onde vamos conseguir uma taça? Vão ver o que eu posso fazer A melhor coisa em ter seu próprio misturador de cimento é... Pai, você tem uma grande taça brilhante de vencedor para a corrida de bicicleta, por favor? Diga pra mim, meu filho, qual a importância da corrida? Ela é muito importante Que tal essa? Uau! Obrigado, pai! É ouro! Sim, é ouro de plástico A taça de vencedor! Ela é feita de ouro de plástico Uau! A van do seu pai tem mesmo todas as coisas, né, Fred? Sim Vamos correr para a casa da Peppa Preparar Apontar Já! Aperte esse botão e ele simplesmente desaparece E se você apertar esse botão, ele pode tocar CD Todos os amigos terminaram juntos Todos vocês são campeões Mas aí, só tem uma taça Minha van tem taça de campeão para todo mundo Viva! Senhor Raposo, há alguma coisa que o senhor não tem em sua van? Diga alguma coisa Você tem um banjo? Quatro ou cinco cordas? Escuta, você não tem uma árvore em sua van? Maçã ou pera? Eu aposto que você não tem um foguete aí Caixa de cinco E que tal uma galinha? Galinha? Prontinho A van do senhor Raposo é mágica É uma super van Com certeza, é sim Fred, vamos para casa, meu filho Tchau, gente! Tchau! O senhor tem um castelo inflável? Sim Um abrigo de jardim? Sim Eu tenho de tudo aqui dentro Ah, só não tenho gasolina O senhor Raposo tem tudo em sua van, menos gasolina Hum, acho que vou precisar de um posto de gasolina Eu poderia rebocar, mas eu não tenho cabo de reboque Não seja por isso, tenho muitos deles Eu faço embalagem de cinco Podemos ir também? Por que não? Papai está rebocando a van do senhor Raposo para o posto de gasolina O trenzinho do vovô A Peppa e o George vieram brincar no jardim da vovó e do vovô Que barulho é esse? O vovô está fazendo alguma coisa? Olá, Peppa e George Vocês chegaram bem na hora Porque eu acabei de terminar Você acabou de terminar o quê? Eu vou mostrar Um trenzinho de brinquedo Não, não é um brinquedo Essa é a Gertrude É uma vinhatura de locomotiva Mas ela não precisa de trilhos para andar? Ah, não Eu coloquei rodas de carro na Gertrude Assim ela pode ir aonde quiser Vovô, nós podemos andar na Gertrude? Podem subir Vamos a todo o vapor Tchauzinho, vovó Até mais tarde A Peppa e o George adoram o trenzinho do vovô O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo E os porquinhos no trem fazem roink-roink-roink 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 E os porquinhos no trem fazem roink-roink-roink O dia todo Aqui estão o Danny e o Vovocão Olá! Olá, Danny! Bora! Vejo que tem um trenzinho de brinquedo Como? A Gertrude não é um brinquedo E como é que vai esse seu carrinho? Carrinho, você disse! O meu caminhão reboque é um veículo de verdade Vovô, será que eu posso andar no trem? Você que sabe, Danny, você prefere brincar de trenzinho do que... Obrigado, Vovô! Até mais tarde! A Dona Coelha está dirigindo o ônibus escolar E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão aqui Nós podemos andar no trem? Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças Por acaso o trem é educacional? Ah, mas é claro que é Ah, agora, crianças, levante a mão quem quiser andar no trem Eu! 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 E levante a mão quem quiser ficar no ônibus Está bem Todos vocês podem andar no trem Eu vou seguindo vocês O trem do Vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do Vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo Mas quanta lama! Não queremos ficar atolados É melhor pegar outro caminho É só um pouco de lama Vamos lá, Gertrude Você consegue Vamos lá, ônibus Você consegue O ônibus atolou na lama Ah, puxa! Olá, Dona Coelha Está tudo bem? Eu estou atolada Você pode me socorrer? Mas claro O seu caminhão tem força para isso? Mas é claro Conseguiu? Ah, não Precisamos de um veículo com muito mais potência Será que eu posso ajudar vocês? Eu posso resolver isso sozinho, mas muito obrigado Eu tive uma ideia O trem do Vovô Pig pode me tirar da lama Ah, boa ideia E a Dona Coelha O trenzinho do Vovô vai tirar o ônibus da lama Vamos a todo vapor Vamos lá, Gertrude Vamos lá, Gertrude Viva! Ah, muito bem Impressionante o que um trem de brinquedo pode fazer Como? Como eu já disse A Gertrude não é um brinquedo A nossa Gertrude é o melhor trem que existe no mundo todo A Gertrude é o que você quer fazer A Gertrude é o melhor trem que existe no mundo todo Legenda Adriana Zanotto